Fala meus amigos do canal Teplates Trader, vamos para mais um dia de operação, vou entrar na minha conta real aqui ó, pá, vamos ver, primeiro quero agradecer, estamos com 98 inscritos, vamos bater 100 hoje, eu acredito ainda, mais um vídeo para vocês, nós vamos pegar mais 2 dólares hoje, se você não é inscrito no canal, por favor se inscreva, que hoje o dia está bom, vamos lá, os resultados na conta virtual foram assustador, agora estamos indo para a real agora, vamos aguardar o momento correto, vamos lá, deixa eu testar a internet, está tudo certo, vamos, lembrando que essa estratégia, você pode adquirir no final do vídeo, tem o e-mail, onde vocês vão poder entrar em contato, vamos lá, ganhamos a primeira, sem problema nenhum, vocês notaram que o nosso investimento inicial aí foi para 0.4, porque é 1% da banca de 40, vamos de novo, vamos de novo, lembrando que começamos com 10 dólares, e em menos de um mês, vamos lá, ganhamos a segunda, vamos lá, o dia está muito bom para operar, muito bom, vale lembrar a todos que as estratégias devem ser treinadas na conta virtual, antes, para vocês pegarem o jeito, pegarem o clique, e não perderem o medo, e perderem o medo, vamos lá, vamos lá, olha só que maravilha, terceiro em seguido, sucesso, eu falei para vocês, que a estratégia é pica, é pica, vamos lá, vamos lá, não tem problema nenhum, dá confiança à estratégia, já estou fazendo aqui vários vídeos, todo dia eu posto um vídeo na conta real, essa é uma das minhas contas, que eu vou subir, que eu provei para vocês, eu continuo provando que é possível sim, é possível você fazer dinheiro com uma banca pequena, vamos lá, só um win, só alegria, só alegria, lembrar que você bateu a meta, você tem que sair do mercado, sai do mercado, corre, olha só, porque você pode estar ganhando, 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 e você não quer parar, gestão de banca, conheço muita gente, que comprou a estratégia, ficou fazendo, fazendo o dia inteiro, com 20 dólares, fez 80, e um dia, depois perdeu tudo, por quê? não tem gestão de banca, aí não adianta chorar, você deve bater uma meta, vamos lá, você deve bater uma meta, e você atingiu ela, você sai do mercado, fica brincando na virtual, mas sai do mercado, sai da conta real, vocês tem que controlarem a ganância, lembrando que para quem não se inscreveu na Binary ainda, tem um cadastro meu de filial aí embaixo, faça um cadastro por esse link, e me mandem um e-mail, que vocês vão ter uma surpresa, tem o link aí, e lembrando, qualquer estratégia que vocês queiram estudar, ou adquiriram e não entenderam, manda para mim, que a gente vai fazer um canal estudando ela, certo? Esse canal, ele vai ser postado hoje, uma estratégia free, bem bacana também, que eu bolei ontem, e vocês vão ver que bacana que é, para você acertar o dígito, olha lá, vamos lá, a nossa meta, esse é o nosso primeiro martingale, e acabou, olha que sensacional meus amigos, que sensacional, quem está falando com vocês é Platts Trader, meu Facebook está embaixo, meu WhatsApp está embaixo, se vocês quiserem adquirir essa estratégia, me mandem um e-mail, vamos lá, olha, 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 sinistro, cara, não tem nem o que falar mais, olha só isso, vocês viram que nós fizemos, seis wins, e apenas um loss, seis wins, e um loss, é sensacional, eu estou colocando agora em inglês, porque tem gringo, mandando mensagem para mim, querendo essa estratégia também, nunca esqueça de trocar, para o modo virtual, porque senão vocês podem entrar na real, achando que estão na virtual, e vão fazer besteira, igual uns amigos meus aí, que eu não vou falar nome, vamos lá, ai, mais um dia, mais uma meta concluída, você viu, não adianta, vocês quererem fazer 10% de banca, 50% de banca, tem que ser pouco, pouco é muito, esse é o foco do meu canal, pouco é muito, Plat Trader, por favor, e nós temos agora, o link do WhatsApp, com o nosso grupo, e esse grupo, só eu posso postar, para evitar poluição de conteúdo, e todas as novidades, eu já posto no canal, vocês já dão um clique no celular, e assistam, aonde vocês estiverem, perfeito, me mandem um e-mail, ou me mandem no WhatsApp, que está embaixo, que eu coloco vocês no grupo, olha que beleza gente, cara, sensacional, muito obrigado a todos, mais um vídeo finalizado.